Onde que lança nova E vai na toleiragem Quando eu mando a turma pra baixo Seu pedido vai pra cima Quando eu mando a turma pra baixo Seu pedido vai Olha que a turma tá baixo Pôde na tola Eu vou mudar pra baixo Vamos pra cima Eu vou mudar pra baixo Eu vou mudar pra baixo Vamos pra cima Um monte de quilos é nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coroa Vai só na homenagem Vai só na homenagem Vem na pula As que é brava de verdade Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mudo vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mudo vai pra baixo Quando eu mudo vai pra cima Quando eu mudo vai pra cima Quando eu mudo vai pra cima O monte que lança nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coroa Eu não fico Vai só na homenagem Vai só na homenagem Vem na puleira de cima Vai só na homenagem Vem na puleira de cima Quando eu mudo vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Quando eu mudo vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Olha que eu mudo vai pra cima Olha que eu mudo vai pra baixo Vem na puleira de cima E quem gostou, fala ui! Ui, ui, que lindo! Gente, é o seguinte, hoje eu tô muito feliz. Não só porque eu tô na cidade, mas também porque eu trouxe um convidado. Eu não volto no passado, porque você já perdeu Sua infidelidade, foi você quem escolheu.